o salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de jurassic jurassic world the game já falaram jurassic park bora jogar bom eu tô gravando seguidamente os vídeos né como prometi fazendo um vídeo de cada evento separado vamos ver o que a galera vai dizer a respeito a gente vai começar agora então fazer esse aqui ó época dos dinossauros da áfrica vamos ver o que tem aqui vai vir um dinossauro da áfrica não sei eu acho que vai vir um dinossauro meia boca galera porque ó o dinossauro que a gente vai enfrentando aqui não é muito bom não ou a gente faz esse clube das caudas vou fazer o clube das caudas primeiro o clube das caudas a gente precisa de a gente vai passar fácil porque tudo herbívoro e a gente vai colocar aqui ó o alan e o espino nem vai usar dinossauros muito forte certo isso vai passar fácil desse aqui vamos fazer esse aqui primeiro uma belezinha o nosso estego é o estego estou trazendo ele porque é necessário ter um herbívoro certo funkeiro passando lá na rua como sempre né ele viu que eu apertei rec aqui então é daquele jeito certo um dois bônus defendeu né tá tá você tá você tá zoeiro né eu eu você falo tá zoeiro tá zoeiro vem ele vai vir com a tocha e agora vai defender três e agora ele possui tudo no bônus ele não tem como defender para sempre a gente vai atacar ele vai ter que defender se defender para sempre chega uma hora que ele tem que fazer alguma coisa né tá com tudo no bônus para vim forte no próximo round e aí isso aí eu gosto que gaste mesmo e agora você vai defender quatro tá bom pensei que você ia defender quatro só o estego nosso estego serato ele é tão forte cara que ele bate até nos próprios herbívoros eu trouxe aqueles dois ali mas nem precisava velho nem precisava ó vou bater com tudo agora vai defender tudo defendeu com tudo só que agora ele vai vir com ataque vai atacar a gente agora com tudo né com tudo que tiver uma estratégia boa dele não vai atacar não tá com medo tá com medo vai defender de novo mais um você vai defender até quando meu irmão tem como passamos o primeiro obstáculo galera vamos para o segundo vamos que vamos olha o zóio de bicho beleza vamos ver o segundo confronto é o estegão a gente tem que levar um um herbívoro que que eu vou fazer não tô em casa como a gente usou o os carnívoros a gente vai botar agora o tiranossauro de metrodon e vai botar o tereza lá para o final porque eu tenho certeza que o tiranossauro e o de metrodon conseguem vencer essa batalha aí certo e o tereza é a tereza acho que não é bom pôr ele não vou pôr o chunossauro tereza ele ele tem mais vida cara mas o ataque dele é muito medíocre muito medíocre eu acho que o tiranossauro de metrodon ganha do do estegôncio vambora e se não ganhar porque os nossos dinossauros mais forte eles estão de molho ainda né galera estão de molho normalmente ganha porque normalmente eles ficam com medo eles ficam juntando bônus para lá e se conjuntando bônus para ver se consegue ganhar da gente mas é muito difícil muito difícil por causa da vantagem de classe cara é muito difícil há dois ataques do tiranossauro mata tudo isso aí velho e o ataque dos cara 70 e só trouxe aquele bívoro ali para poder completar o último porque é necessário que tenha próximo acho que vai ser o ânculo 23 ele vai começar a defender mas ela não tem ou ele defende ou ele dá ou ele usa bônus e se ele fizer ou usar bônus ele vai usar bônus para matar um dinossauro nosso não tem como usar bônus dez vezes seguida lá o que ele fez ele usou bônus para conseguir arrancar o t-rex só que aí tem o odimetrodon vai vir e vai dar tapa de mão aberta o odimetrodon tem um bônus ainda mais cinco tem mais dois mais um de bônus né quatro mais um de bônus cinco e a gente acabou tá vendo tá embora que venha um dinossauro legal Senão eu vou ficar muito bravo Beleza, mais um evento concluído Belezura E vamos ver o último Anquilosauro, falei? Sabia que era o Anquilo Deixa eu ver aqui mais qual carnívoro que eu posso pôr ali Pra pegar esse daí Tem mais um Dimetrodon Dimetrodon Coenta também, porrada E tem o próprio Anquilo Tem o Velociraptor Esse Velociraptor aqui É arriscado por ele É arriscado por ele Então eu vou pôr o Dimetrodon O Anquilo eu vou pôr por último E vou ter que gastar um Andoleta aqui Pra pegar um Rex aqui, cara Não vou Não vou Ó Gastamos ali pra pegar o Rex Vamos fazer o mesmo time Gravar o Dimetrodon E vai o Anquilo na última É, eu não vou arriscar não Não vou arriscar não Porque Tá ligado, né? É Esses eventos assim A gente vai ter que gastar dólar Vai ter que gastar dólar Não tem o que fazer Vai ter que gastar dólar Então eu vou ter que dar meus pulos Beleza, galera Vamos lá pro último evento Então Beleza Beleza Mesmo esquema Dá um bônusinho aqui Ele tá com medo Tá com medo Né Quem tem, tem medo Ah não, tá não Tá com medo não Vem, vem Vem, neném Vem, neném Neném Vem, neném Neném 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos lá Que agora a gente vai Já tirar um Anquilo da jogada E vem é o segundo Vem que vem Vem que vem Cara Ele bívoro contra o Rex Cara Acho que só aquele Lendário lá Eu sempre esqueço O nome dele Aquele lendário pescoçudo Acho que é o único Que consegue Bater de frente Pro Rex E depende do lado Do Rex também Né, cara Nosso Rex No caso Fora isso, velho Sem chances Sem chances Neném Você vai levar Nosso Rex Mas depois vai Vem um Dimetrodon Sinistre Que vai dar Tanta porrada Na tua cara Rapaz Nesta tua cara Olha lá Eu não quero nem olhar Vai defender com quantos Pode vir Eu não tô nem mais olhando Não tô mais nem olhando Eu tô dominado Tô dominado O jogo aqui, galera Aí Deu uma porrada Nos cara E já era Boa Vencemos mais um Evento Vamos ver qual vai ser O lendário da vez Vamos lá Vite Ostega Não era o que eu queria, não Não era o que eu queria, não 600 mil e 300 Aí sim, hein Aí sim, mano A gente vai fazer isso aqui No próximo episódio Esse outro evento aqui Que eu tenho certeza Que vai vir Só dinossauro prego, velho Só dinossauro prego, mano Nesse próximo aqui Porque tá muito fácil Tá muito fraco Certo? Mas beleza A gente tem que Pegar aqui um O que aconteceu? Vamos pro próximo Compra e instale um L-Porto Tá Vamos lá Vamos comprar E instalar um L-Porto A gente já tem vários Esse aqui é um L-Porto L-Ponto, aliás L-Ponto L-Porto É, vou fazer Vou vender Vou instalar um Olha que da hora Esse negócio Boate vulcânica Que legal, cara Vou instalar um Porque eu não quero muito Esses negócios Eles dão bastante lucro Mas eles são muito grandes Eu não quero Não quero Olha, 155 Tá vendo É muito, muito gigantesco Olha lá 20 horas pra ficar pronta Puta vida Ela Madrugada Madrugada Tem uma missão ali Pra cumprir ali Que é de Cadê? É de pegar grana Cadê? Colete 7 mil moedas Isso aqui é a próxima vez Que já Já Ah, daqui umas 5 horas Né, cara? Daqui umas 5 horas Já vai dar pra pegar Já Tá muito perto Já Aí, ó Já nem precisou Com bônus ali Ele já pegou Vamos lá Vamos ver Qual que é a próxima missão E você, Cro? O que você quer, Cro? Ah, o Cro É o Cro do Vivo Fala aí, Cro do Vivo Tenha 15 ou mais anfíbios Tenha um Labirintodonte Nível 40 Labirintodonte A gente tá Labyrinthite, né? Que eu chamo ele Labyrinthite A gente tá no projeto No projeto não Tá no processo De pôr ele No level 40 A gente tem um monte Ali já pra incubar Só que o problema É que a incubadora Tá aqui, ó Sinistro Os bichos Não vai embora, mano Vai embora daqui, ó 11 horas 4 horas Agora eu tenho Um piteiro ali Que tá pra sair ali Por 16 Vamos lá Coletar logo esse piteiro Aqui pra pôr um Labirintodonte aqui Porque tá difícil, hein, cara Vai, vai, piteiro Vai, piteiro Vai Ó, a gente já vai upar ali Já vai fazer uma Combination ali Na verdade, cara Na verdade, na verdade, na verdade Acelerar Acelerar Vamos acelerar Vamos acelerar isso aqui Vai, 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 vai Boa, boa, boa Boa, boa Porque eu tô querendo economizar dinheiro verde A gente não tá gastando muito dinheiro verde Porque dinheiro verde é dinheiro de verdade Então eu tô segurando Por causa disso Tá tudo lotado Tá tudo lotado Essa desgrama aqui tá lotada Certo Vamos pegar aqui o Labirintit Cadê? Vai lá Ó, 50, véi Ai, ai Tem que gastar Tem que gastar Porque Ó, já ficou pronto já Não é que eu vi ali Ó, fica pronto por 9 Vamos pegar, vai Vamos pegar ele logo A gente tem que upar ele pro level 40 E ele é um que ele vai ficar no level 40 E vai ser útil pra caramba Porque ele é um dos mais fortes Dos Dos Anfíbios E a gente precisa ter De 2 a 3 anfíbios De 2 a 3 carnívoros De 2 a 3 voadores Né, os piteiros E de 2 a 3 herbívoros comum De 2 a 3 Comum Sabe? Tem que ter Tem que ter Pros eventos comum Então A gente vai Meio que segurar 3 pra selenar Ah, pode ir Vamos ver Sobe, 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 sobe Nossa, vai ter que gastar de novo, véi Pelo amor de Deus Mais 40 Chega, chega, chega Aí, boa E a gente já vai dar de comer pra esses bichos aqui Pra eles ficarem no grau, né Uma coisa que acontece de Que vocês vão reparar Dos vídeos É... Fazer vídeo dos eventos Cobrindo o evento inteiro Eu vou fazer o evento Vai dar Pouco mais que 6 minutos E aí o resto é a gente O pan do bicho Não tem o que fazer, galera Então o vídeo vai ficar Um pouco mais curto Certo? Me digam aí O que vocês acham da ideia O vídeo com as 3 batalhas Fica maior Porque ele Ele leva Além das 3 batalhas Ele leva todo o resto Do... Do... Scope Que pode se chamar assim Pra chegar lá Cadê? Cadê o piteiro? Piteiro... Ó... O Hatzegopterix É outro É um dos voadores fortes Que a gente vai Upar também Ih, mano Aqui vai ficar comida tudo Vai ficar comida tudo Vamos chegar no level 10 Pra pôr ele pra mexer lá Yes Boa Boa Com pôr ele pra evoluir Vai lá Esse aqui eu nem vou acelerar É uma hora só Deixa ele aí Daqui a pouco a gente volta aqui A gente vai ter que fazer Outro evento ali mesmo E tá tranquilo Beleza Cadê o estegão? O estegão tá aqui Vamos lá Vamos pôr o estegão Gastar tudo esse resto de alimento aqui A gente vai ter Manter um estego no level 40 É, acabou A gente vai manter o estego no level 40 O ânculo Vai passar pro level 40 Tem um incubando E... Dos herbívoros Esses dois aí A gente vai passar pro level 40 O coritossauro A gente vai passar Vai ter um coritossauro no level 40 também Porque ele é um dos mais fortes Que tem, ó Ele é bem forte E a gente vai também ter um desse daqui, ó Que é o comum Comum a gente vai ter que ter dois Um deles é o pelicaminino Pelicami... Pelicanimimo Falei errado, né? Pelicanimimo Vai ter um forte dele E vai ter um forte Quem que era o outro? Dos que a gente tem, né, galera? Tem mais forte ou mais fraco Diplodoco Diplodoco Não É... É argentino... É o argentino? É o argentino, né? Eu acho que é o argentino O outro segundo forte Que a gente também vai ter que ter um comum Vai ter que ter esses dois comuns A gente vai ter que ter no level 40 O pelicanimimo E o argentinossauro Certo? Eles estão até aqui, né? Ou não? Aqui tem o pelican E aqui tem o diplodoco 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 ele é um raro Não é prioridade agora, não Vocês lembram que Prioridade é comum e lendário E super raro Nessa ordem, né? Lendário Super raro E comum O raro eu tô pulando Porque o evento que o raro joga O lendário também joga O super raro joga Na maioria das vezes Então não tem porquê A gente E lendário Porque é o seguinte Herbívoro, por exemplo A gente não tem o lendário Então a gente tem que partir Pros super raro Como o ânculo E o estego E o... É, isso aí Entendeu? A gente tem que partir pra eles Pros super raro Porque o lendário a gente não tem Se tiver lendário Prioridade Segundo super raro E paz e paz Vocês entenderam, né? Então é isso, galera O episódio de hoje A gente vai ficando por aqui É um teste Que eu tô fazendo essa semana Trazendo o episódio na íntegra O... O evento na íntegra Pra ver o que vocês acham Se vocês gostarem Continua Se vocês não gostarem Semana que vem Volta ao normal Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bora lascar o like Compartilhar Se inscrever Galera Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação Toda vez que tiver um vídeo Bolado de Jurassic World Certo? Vai receber uma notificação Pra você vir ver aqui Que é nóis Grande abraço E valeu! Tchau! 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 Tchau!